Meu amor, hoje é um dos momentos mais felizes da minha vida. Não pela festa, mas pela pessoa que tenho orgulho de ter escolhido para passar o resto da minha vida. Que é o meu melhor amigo, companheiro, que me aceita como eu sou. Aquele que eu posso contar nos meus medos, fragilidades e sonhos. A pessoa que me motiva a ser melhor todos os dias. Nesses quase nove anos, permanecemos juntos e unidos, mesmo com todas as dificuldades. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida. E por você querer continuar nela. Eu poderia falar a noite toda as coisas boas que você fez por mim. E o quanto cada uma delas significa. Ou também como é bom amar e ser amada. Saiba que eu nunca desistirei de nós. E que sempre estarei aqui quando você precisar. De sua melhor amiga, eterna namorada e agora esposa. Você é mesmo tudo aquilo que me faltava. Tia, meu amor. Tchau. Obrigada.